Parte da coleção moçoroense, essa família, amante da geologia, e apoiaram, e apoiam ainda, os congressos, os simpólios de geologia, porque eles gostam, e fizeram muitas cópias de obras raras, como essa aqui e a outra anterior, coleção moçoroense, família Rosado, de Mossoró. Só que, isso aqui, sabe quem que escreveu? A esposa do Branner, Susan Branner. Mais do que ninguém, com muita propriedade, evidentemente. Quem vai saber mais sobre o Branner, a não ser ela mesma, esposa do dito cujo grande geólogo americano que se dedicou ao Brasil. Gostaria de passar, Araia? O meu amigo Davi está aqui tirando uma sonequinha, mas a gente vai estar lá no dia 20, na web rádio. Isso aí eu vou passar para vocês darem uma olhadinha. Então, dois exemplares que eu tenho de biografia do próprio Branner. Não tenho mais do que isso. As outras informações a gente consegue na internet, dando busca lá no Google e tal, mas não tanto quanto temos aqui no Brasil. Do DERB, por exemplo. O DERB tem obras fantásticas, publicadas pelo DNPM, CPRM, muita coisa sobre o DERB. seja no centenário de 1851 e seja nos 150 anos, no SESC centenário. Harte, uma obra espetacular, um livro desse tamanho, capa dura, figura de tudo, patrocinado pela Fundação Moreira Salles, feito por um pesquisador de Minas Gerais, tudo espetacular. E o Branner, gente? Quem vai fazer alguma coisa pelo Branner? No mesmo nível do Harte e do DERB, que eu acho merecido? Ele não morreu de malária, nem cometeu suicídio? Acho que isso não justifica. Ele contribuiu tanto quanto para o conhecimento da geologia do Brasil? Então, acho que o Branner está faltando. Que alguém faça isso aqui no Brasil. porque ele é reconhecido nos Estados Unidos. Lá, principalmente em Stanford, na universidade, ele é reconhecidíssimo. E lá eles dizem, Branner, falam no Branner como especialista em geologia do Brasil. E é que? A gente não faz nada, não tenta pelo menos colocar em evidência essa biografia aí. Nesse livro, ele coloca algumas coisas de paleontologia. Só coloquei duas. Os filobitas, à esquerda, e os braquiópedos, lá da Amazônia, né? Devoniano da Amazônia, do lado direito. Tem várias pranchas no livro Geologia Elementar, lá. Ali dentro de praia, desenho baseado numa foto do Marco Ferreira. Foto dessa que eu, modestamente, ajudei a resgatar. As 76 fotos que estavam se perdendo lá no Museu Nacional, eu encontrei e consegui, junto com a Punarte, fazer um trabalho de recuperação dessas 76 fotos. Uma delas é isso aí. Que o Branner, o Branner, ele era um ótimo desenhista e fez essa, esse desenho aí. Baseado nessa foto do Marco Ferreira. Mais um pouco de paleontologia, os peixes lá de Araripe. Litoral do Nordeste, está lá no livro dele também, né? Áreas com Recifes e Coral. E aqui, esse aqui, eu escolhi apenas algumas, algumas figuras do livro, claro. Mas se eu pudesse, eu mostrava todas. Porque, cada vez que eu olho, eu me apaixono mais pelo livro. Aqui são buracos de oriços. Oriços do mar. O que que isso tem de importante? Seguinte, esses oriços do mar, quando a gente encontra, afastado, hoje, da chegada, das ondas mais altas, né? Das marés, mais altas, o mar não está batendo mais lá, de jeito nenhum. O que que isso significa? Esses oriços, eles vivem, na intertidal, entre a maré alta e a maré baixa. Na batida ali. Se ele está fora do alcance, esses buracos, é porque, quando eles foram feitos, o mar estava batendo lá. Se não está mais, é porque houve um recuo, do nível do mar. Ou seja, essa é uma das várias fontes de informações, sobre, a variação do nível do mar no quaternário. Uma fonte muito segura. A nossa colega Thelma está tentando falar comigo, porque ela não está me vendo na web TV do Clube de Engenharia, senão ela saberia que não era para ligar agora. A Thelma Lustosa, a nossa colega conselheira do Clube de Engenharia, e da Divisão Técnica de Ambiente. Depois eu falo com ela. Então, isso é realçado pelo Branner, no seu livro, essa questão da variação do nível do mar, e mostra isso. Não só os arenitos de praia, mas isso aí também. E várias, várias coisas. Esse livro, evidentemente, que quando chega na parte de geologia histórica, mudou muita coisa de 1915 para cá. É claro que sim. Tem os conhecimentos até aquela época. As bacias paleozoicas, o complexo cristalino brasileiro, foi um termo que ele usou, que na verdade significava os granitos signais das rochas do embasamento. Ele condensou tudo no complexo cristalino. O mesozoico, terciário e tal. Mas, é claro que os conhecimentos, evoluíram muito de lá para cá. Mas, a parte de geologia geral, a parte de... A Thelma está assistindo? Pela Web TV? Thelma, obrigado pela sua assistência. Um grande abraço. E se você quiser, liga para o IBAR e faça uma pergunta. Eu terei o maior prazer de responder. Está bom, Thelma? Ok. Então, na parte de... Tanto de dinâmica externa, quanto da dinâmica interna, do planeta Terra, nada que seja inferior aos outros livros didáticos que vieram depois. Como, por exemplo, do Victor Lange. Nada fica a dever, embora feito em 1900 de quilo. Muito bom. Vou mostrar uma outra figurinha. Só para... Olha só. Esfoliação térmica. A gente já falou nisso, na vez passada, quando a gente comentou o Hart, né? O Agassiz, Luís Agassiz, que organizou as primeiras expedições e tal, cientista suíço, da melhor qualidade. Mas quando ele veio para o Brasil, naquelas primeiras expedições, ele cometeu um equívoco. Geólogo não erra. Geólogo comete equívoco. Não era. Geólogo não era. Não pode se equivocar. Errar, não, né? Brincadeira. A gente também erra, sim. Mas ele cometeu esse equívoco. Por quê? Acostumado. Com os álpes suíços, onde as morenas glaciais, as morenas, na verdade, as morainas, né? Os blocos. São carregados pela leveira. Quando há uma retração, esses blocos ficam, e aí formam essas morenas. Ele achou que essas formas arredondadas, foram tratadas principalmente lá no maciço da Tijuca e tal, achou que tinha sido também o resultado de uma glaciação. E ele escreveu, ele fez palestras aqui, no Rio de Janeiro, na época do Império e tal, falando e enviando notícias para a Europa sobre uma glaciação aqui no Brasil, na contemporânea as glaciações paternárias lá da Europa. O Hart, que era o discípulo do Agassiz, mais tarde, veio ter que desmentir o Mestre, mostrando que não, que aquilo era resultado de intemperismo tropical. E o Brânia, nessa geologia elementar, ele vai usar a ilha d'água, que fica na ilha do Governador, né? Uma pedra chamada ilha d'água, bem arredondada, para ilustrar, juntamente com esse diagrama, o que que acontece na realidade, que é a espoliação térmica, né? Nada de geleira, nada de glaciação. Ele mostra que os vértices recebem uma insolação aqui, bem maior do que a parte central, que está protegida. E é aqui nos vértices que vai ocorrer com maior rapidez a desagregação e a decomposição também. O que vai fazer com que aquele bloco, que, por suposição, originalmente fosse um cubo, se torne algo parecido com uma esfera. A explicação didática que está lá no livro, a gente tem que acompanhar, né, para e passa a explicação que o nosso amigo Brânia faz. É um livro didático. Ele procura explicar com detalhes, com riqueza de detalhes, porque é um livro destinado a estudar. Uma geologia elementar. Não é uma geologia para quem já está, né, com conhecimento elevado de geologia. Não. É uma geologia para auxiliar o nosso geólogo, o nosso estudante de engenharia que tinha que estudar geologia. E não tinha nada em português para que eles pudessem estudar. Então, ele fez esse livro aí. Ok? O mapa geológico. Ali tem o mapa geológico de São Paulo em preto e branco e tal. E aqui de novo o mapa, aquele famoso mapa com a área em branco ali, né, que não se sabia, não se tinha conhecimento. Estamos terminando, viu, gente? Depois a gente vai conversar. Para terminar, no final, no último capítulo, no finalzinho, já terminando o livro, ele vai falar do homem, as relíquias deixadas pelo homem, né, no Pleistoceno, no final do Pleistoceno e no Holoceno recente. E, no finalzinho aqui, eu vou ter que de novo chegar, sem óculos, eu não enxergo absolutamente nada. Bem, vou passar primeiro, acho que está a questão do tempo geológico. Ele fala dos nossos tambaquis também, né, no anterior. Acho que eu vou ter que voltar. A ver se eu consigo voltar, o homem. Aqui. conchas, perto das costas, do mar, está a amoluz para alimentação. Ele está falando dos tambaquis. E fala aqui também na ilha do Marajó, onde tem importantes sítios arqueológicos. e o tempo geológico. Vou terminar aqui. Por quê? Na época, 1915, a noção que se tinha do tempo geológico era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente fala em 5 bilhões da história da Terra. Aquele tempo não se pensava tanto. E ele explica aqui as várias maneiras, né, que os estudiosos tinham para que tentasse alguma datação absoluta. E hoje com a tecnologia, a gente tem o potássio argônio, várias outras maneiras, urânio, chumbo, etc., para conseguir fazer essa datação absoluta. Mas na época não tinha isso ainda. Não havia essa tecnologia. E aí ele começa, eu vou começar aqui, no finalzinho, né, imaginando que a Terra era originalmente uma massa fundida e calculando o tempo necessário para o resfriamento de um tal globo, chegou-se a conclusão que a idade da Terra é cerca de 24 milhões de anos. 24 bilhões de anos. Nós estamos hoje falando em quê? 5 bilhões. A conclusão na época, 24 milhões de anos e já era considerado tempo pra caramba. 900 e quilos. Outras estimativas têm sido baseadas sobre a marcha do crescimento de corais e calcários, sobre a soma total de sódio nos oceanos do mundo, sobre a formação de minerais radioativos, etc., etc. Estas estimativas de idade geológica do mundo variam extraordinariamente a de si. Desde o mínimo de 3 milhões de anos até o máximo de 2.400 milhões de anos. A única conclusão satisfatória é que o tempo é tão comprido quanto o espaço é largo. Ou seja, assim como o espaço é grande, o universo, o tempo também. mas não se tinha ideia. Estava longe de ter uma ideia mais concreta do tempo geológico. Isso viria bem depois, depois da guerra, né, as tecnologias que surgiram com a guerra mundial, a segunda guerra mundial, e aí hoje a gente já tem essa estimativa de 5 bilhões de anos para a formação do planeta Terra. só coloquei isso aqui para mostrar como era diferente se pensava o que se sabia de geologia no tempo que o Brano escreveu a sua geologia elementar. Eis aí o mestre John Kasper Brana no auge lá na universidade de Stanford ele chegou a ser lá o grande líder, o grande presidente e para terminar para terminar a minha apresentação e ficar à disposição para a pergunta Mente Etimário Divisão Técnica de Recursos e Minerais do Clube de Engenharia Associação de Geólogos Servindo ao Brasil né desculpe aí modesta mas eu acho que nós geólogos seja trabalhando no clube seja nas associações profissionais seja na Sociedade Brasileira de Geologia ou nas universidades seja lá onde for nós procuramos seguir esse nosso disco esse nosso lema Mente Etimário o cérebro o raciocínio e o martelo no nosso caso de brasileiros a serviço do Brasil obrigado agora ficamos à disposição para aqueles que queiram fazer alguns comentários lembrando que dia 20 quinta-feira vamos estar ali com o Davi na web rádio do sindipetro rj ali na presidente vocês podem ligar no portal www www radiopetroleira.org www radiopetroleira.org .br e sintonizar a partir das 18h30 ele vai estar lá com o Nato e a gente vai estar lá presente também para conversar um pouco sobre geologia geologia ambiental e o prêmio e o prêmio CREA 2012 Ibarra sei que você está levantando mas por favor venha até aqui porque você sabe melhor que eu estamos gravando e há necessidade de quem quiser fazer pergunta dar um pulinho aqui e usar o microfone por favor Ibarra de Santos Silva o chefe da diretoria técnica de meio ambiente do clube de engenharia eu queria falar que as pessoas que foram fazer perguntas tem que se identificar para que o teleaudiente possa identificar quem está falando e no vídeo saia a referência de quem está falando mas eu não queria fazer uma pergunta não você vai me permitir eu vou dar um aviso a respeito de uma palestra amanhã que eu acho extremamente interessante nós participamos da Rio Mais 20 eu participei da delegação brasileira pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e foram discutidos dez temas entre eles um tema que nós vamos desenvolver amanhã que é cidades e dentro de cidades vai estar presente aqui no clube de engenharia amanhã nessa sala e eu também estou falando também para os teleaudientes o presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia ele vai falar sobre clima é é é assim clima enxurradas né essa questão da monitoramento do tempo e para o sistema que será usado para a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro eu acho de extrema importância porque nós estamos preparando um eventos né que são serão mundialmente transmitidos e portanto a participação da engenharia é extremamente importante então eu estou convidando a todos se me permite Benedito estar aqui presente amanhã às 18 horas nessa mesma sala para assistir essa palestra em relação ao 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 que você é falou do doutor Branner né é eu achei que é extremamente interessante você ter um livro né que vai fazer 100 anos cara 100 anos praticamente quase 100 anos quase 100 anos só comigo tenho 50 meus exemplos você tem que preservar esse livro isso é uma joia é por isso que eu até gostaria muito fiquei com muita dor se trazia ou não trazia mas eu fiquei com medo de trazer o livro porque eu não sei se eu encontro outro em outro lugar a venda então eu achei melhor aguardar comigo porque se eu precisar consultar alguém quiser ou até pode consultar mas não vou ficar com ele porque eu saí cedo fui em vários lugares né eu entrei em banco entrei e se de repente extraviar como é que eu vou encontrar outro porque se eu é uma joia é uma joia mesmo é um espetáculo de livro quem puder quem tiver acesso em algum lugar a biblioteca da Petrobras certamente tem do SEMPS eu não sei se nossos amigos da Petrobras a biblioteca do clube de engenharia tem essa era a minha pergunta eu não sei o clube de engenharia tem vamos fazer essa pesquisa é para ver se o clube tem porque realmente é uma uma joia tem um livro muito bom escrito para os brasileiros por um americano né o Branner ele nem se naturalizou ele continuou sendo americano mas ele fez questão de fazer esse livro porque ele sentiu o drama dos estudantes brasileiros que eram obrigados a estudar inglês alemão sei lá o que for porque não tinha nada em português e ele então escreveu em inglês e pediu para os seus amigos Derby e os outros traduzirem e depois numa segunda edição ele mesmo foi direto no português nem com a ajuda dos outros evidentemente fazendo revisão mas ele já usou escrever em português e o livro é didaticamente espetacular cada vez que eu leio alguma coisa eu tive que voltar a ler agora eu usei como era estudante em 1961 né e agora eu fui de novo lá para ver e aí eu digo meu Deus do céu é bom demais é muito melhor do que eu pensava ainda do que eu até então pensava e agora já eu como geólogo né aposentado não sei 400 anos de praia como geólogo agora eu comecei a ver as coisas de outra maneira já não estava mais estudando para aprender geologia para me formar geólogo já vi uma outra maneira de ler o livro né e aí é que eu vi como é interessante os detalhes das explicações didáticas feitas pelo Branham eu não vou comparar com os outros livros porque seria antiético mas assim didaticamente na minha opinião pessoal melhor que os outros livros que eu usei até como professor mais recente tá mais recente livros bons também mas que olha a preocupação do Branham eu vou passar eu vou aproveitar esse teu gancho aí para falar isso que eu não tinha falado não foi só a questão da língua os livros que existiam em Portugal que eram traduções de livros franceses exemplos brasileiros que ele poderia ir lá ver no campo não exemplos lá da Europa dos Estados Unidos que era principalmente no caso dos franceses da Europa ele fez questão de fazer esse livro para publicar em português e com exemplos brasileiros né essa foi a grande novidade daquela época 1915 tá bom o Leisch vai fazer isso o Leisch que era alemão ele também fez um bom livro didático para os nossos estudantes da década de 60 aliás mais né 70 eu já não peguei eu já estava formado quando saiu esse livro do Vitor Lange do Amaral Sérgio Tarinaldo Amaral mas com essa preocupação também de exemplos nacionais exemplos da geologia do Brasil mas antes quer dizer muito tempo antes o americano Branham já teve essa preocupação que eu acredito que tem ajudado muito nossos engenheiros que tinham que estudar geologia não ainda o geólogo como eu disse geólogo formado com o diploma de geólogo formado em curso de geologia só a partir já respondendo a meu amigo lá de 1956 quando surge o primeiro dos primeiros cursos na Bahia São Paulo Minas Rio Grande do Sul o do Rio de Janeiro vai surgir em 57 um ano depois um ano de atraso em relação aos outros que era a campanha de formação de geólogo campanha da formação cuja sigla era a CAGE não era ligada a universidade nenhuma era diretamente ao MEC para suprir a necessidade de geólogos formados no Brasil que a Petrobras teve que fazer cursos rapidinho lá na Bahia em Salvador pegando pessoas já formadas em outras como agrônomos engenheiros etc geógrafos lá o que tivesse interessado que foram lá para a Bahia fazer um curso rápido de adaptação para ser os nossos primeiros geólogos porque foram na coisa em 53 que a Petrobras foi criada não é Araga em 53 a data não havia curso de geologia formando geólogo aqui no Brasil e aí aí cadê tinham que importar trazer geólogo lá de fora a gente discutiu isso aqui no dia 12 quando a gente chegou à conclusão que está faltando geólogo tem que formar mais geólogos porque os nossos geólogos estão indo para a área do petróleo e aí na área por exemplo ambiental ou na área de riscos geológicos não tem está faltando e como vamos fazer para resolver o problema vamos ter que estudar isso com a academia com as universidades o Egberto falou aqui deixou claro que não basta aumentar os cursos não basta aumentar a quantidade de vagas né que hoje a relação candidato-vaga nos cursos de geologia aumentou tremendamente antigamente era fácil você fazer a prova e passou está lá dentro não tinha falta de vagas agora está disputadíssimo porque todo mundo quer fazer geologia porque o mercado está bom mas vamos para a Petrobras vamos para a Petrobras não vamos para a área do petróleo que está levando todo mundo agora o que fazer o Egberto que é da UERJ disse o seguinte e é verdade há três anos que a UERJ está tentando preencher o cargo de professor de estratigrafia e não aparece candidato cadê o professor então não adianta você criar mais cursos abrir mais vagas e como é que você vai fazer se você não tem professor porque ninguém quer mais ser professor se ele vai ganhar mais na área de petróleo né deixa eu te interromper ele não vai fazer mestrado doutorado para se tornar um professor fazer concurso tem que ter doutorado hoje em dia para entrar na universidade pública vai passar anos e anos estudando para depois ganhar um salário de professor né adjunto na universidade quando ele pode ganhar três, quatro, dez vezes mais na área aí do petróleo então está complicado essa joia que você tem aí ela se soma a uma outra joia que é esse livro que você circulou aí que é a história dele né pela esposa e isso tudo é a história da geologia que criou a nossa Petrobras olha o valor disso aí com certeza olha o valor dessa coisa com certeza porque sem isso nós não teríamos essa riqueza toda com certeza essa riqueza toda teria explorado por estrangeiros se não fosse essa questão dessa é uma continuação desse estudo da geologia brasileira né ou seja quando foi criada a Petrobras não se partiu do zero não se partiu do zero foi daí pra frente é você já sabia onde poderia ter petróleo né nas bacias quais eram essas bacias as paleozoicas amazônia paraná e maranhão piauí nas áreas cretássicas nas áreas terciárias onde tinha rochas sedimentadas aflorando nas bacias ali poderia ter petróleo e era ali o foco inicial da Petrobras mas não é só isso entendeu a partir da geologia como você falou aí e eu estive lá na região serrana ele a geologia nós puxa vida não tem geólogo como é que a gente vai fazer não tem geólogo aqui até que um funcionário da não me lembro da IMOP falou assim puxa geólogo como procurar cabelo de freira não tem não tem você não vê o cabelo da freira que está totalmente escondido nós sentimos muito a falta lá na região serrana quando houve aquele desastre de estudo geológico e o DRM fez isso aí nós ficamos muito orgulhosos disso mas também eu acho que Benedito que é importante que se diga também uma questão importante agora estou falando como conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é importante também pagar o salário de Engenharia Obrigado.